Toda vez que você procrastina, você está fora do controle da sua vida. A seguir. Bingos. A procrastinação, ela está ligada e alicerçada em nós a uma emoção. Essa emoção, quando eliminada, quando reprogramada, automaticamente, ela já diminui o poder da procrastinação. E ao procrastinar, você paralisa o tempo. Porque o mundo das pessoas fazem acontecer. Então, um ponto a identificar é você poder identificar qual é a emoção. Qual é a emoção que está ligada a isso. Viram que incrível, que legal. E aí, quando você consegue identificar a frustração, a decepção, a irresponsabilidade, você vai lá e cura. Você vai lá e limpa. As técnicas fazem isso. Quem é um de holococriação sabe, limpar esses sabotadores. Porque são sabotadores, são crenças que nos tornam inúteis, que nos tornam fracassados. E aí, passamos a agir dentro desse sabotador, que vai gerar uma procrastinação e paralisa. Enquanto a lei está vibrando, você está paralisado. Então, você vai repelir o dinheiro, a riqueza e a prosperidade. Então, quando se torna a rotina na tua vida, quando a procrastinação se torna a rotina, nós temos um problema. Porque aí você não está mais no controle da tua vida. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é você identificar qual é essa emoção que está ligada, que está alicerçando, que está ancorando, que está validando este problema. Entender qual é a tua, eu te ajudei a chegar nela. E a partir dali, você começar a limpar isso. Trabalhar isso. Porque agora você já sabe qual é a emoção que liga. Tem pessoas perguntando como limpa. Como limpa através de técnicas de reprogramação mental. Que é isso que eu ensino. Que os meus livros ensinam. Que o meu curso ensina. Então, todas as emoções que vocês foram identificando. Incapacidade, inutilidade, vergonha, injustiça, medo, decepcionada, envergonhada. Todas essas emoções que eu citei, que vocês buscaram. Incapacidade, todas elas. Elas são modificadas. Elas são reprogramadas. Ah, eu não fiz minha carteira de motorista porque eu me senti incapaz. Eu não fiz estrigamento porque eu achava que eu não era merecedor. Não importa qual é a tua crença. Não importa o que é. Tudo pode ser modificado. Tudo pode ser reprogramado. E técnicas fazem isso. A angústia é reprogramado. O fracasso é reprogramado. Incapacidade. Crenças de incapacidade são reprogramadas. O importante é você decidir. Que você não aceita mais viver desse jeito. Que você decide se tornar um ser humano melhor. Realizar todos os seus sonhos. Porque é pra isso que você nasceu. E toda essa programação, todo esse lixo mental, todas essas crenças, todos esses traumas, todas essas emoções negativas. Elas pertencem a você enquanto você alimentá-la. Enquanto você estiver alimentando a procrastinação. Enquanto você estiver alimentando o que é validando ela, ela vai estar na tua vida. Mas chega o momento que você decide mudar. O momento em que você decide realmente mudar. E quando você decide mudar, as coisas mudam. Então, vamos lá. Tudo é uma decisão. A decisão, o poder de decidir aquilo que você deseja a partir desse momento. Aonde você quer chegar. O que você quer mudar. E quando você decide aquilo que você quer mudar. Quando você decide mesmo aquilo que você quer mudar. Quando você decide nesse momento que agora você vai prosperar. Que agora você vai realizar os seus sonhos. Que agora você não aceita mais a vida que você tem. Tudo. Tudo que hoje está na tua vida pode ser modificado. A situação financeira que você está. O dinheiro. A saúde que você está. O relacionamento. Se você tem, se você não tem. Isso também é modificado. Tudo pode ser modificado no momento que você toma uma decisão. O momento em que você decide. E aí você está cansado sim. E aí você está frustrado sim. E aí você não tem mais forças. Mas tudo. Existe um passo a passo. Existe um processo para você mudar tudo isso. Então, uma das coisas que você vai identificar. É qual é a emoção que está nesse controle. Nesse padrão emocional. Que foi instalado realmente em você. Qual é essa emoção? Estamos em busca a todo momento da felicidade. A felicidade, ela está registrada no nosso inconsciente. Ela está lá. Ela pertence a cada um de nós. A diferença é que nós queremos uma coisa. Nós queremos muito uma coisa conscientemente. Mas o inconsciente tem um outro registro. E a procrastinação, ela vai aumentando esses registros negativos. Porque toda vez que você procrastina, você está fora do controle da tua vida. Toda vez que você procrastina, você está fora do controle da tua vida. Então, você percebe que a procrastinação, ela repele a prosperidade. Porque aquilo que tem que ser feito. Aquilo que você precisa fazer para o ponto da virada. Você sabota. Então, o sabotador é o programa. É o programa que te afasta da vida dos teus sonhos. E todos eles existem em nós. Então, primeiro lidar com as nossas emoções. Qual é a emoção que está ligada ao comportamento que eu tenho. A segunda, então, é a ação. A ação é o quê? O que eu preciso fazer para parar de procrastinar? E aí, eu tenho um grande segredo. Eu queimo a ponte. E queimar a ponte funciona muito para mim. Eu vou lá e queimo a minha ponte. Ah, eu tenho que fazer uma live, mas não marquei ainda. Vai lá e divulga. Quando você queima uma ponte, não importa o que aconteça. Você vai ter que fazer. As ações vão te levar a esse movimento daquilo que tem que ser feito. E eu faço isso. Por isso que eu falei para vocês. A Helene procrastina. É claro que procrastina. Mas, eu queimo a minha ponte. Você está assistindo... BINGAS 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 Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você. BINGAS BINGAS